De quem é essa festa, negão? Comfonia do Maris E o gaguinho chupando o dedo, bateu o desespero A cacaz é minha, o som, som, é meu Se eu não pegar bumbum mulher, todo mundo se confunde E a ferida do frio já é meu Combinado não sei cacacário, quem manda A cacaz é minha, o som, som, é meu Se eu não pegar bumbum mulher, todo mundo se confunde E a ferida do frio já é meu Combinado não sei cacacário, quem manda aqui sou eu Hoje a festa é na casa do gaguinho Só convidei a sopa, a turma toda tarde Ele é mal acabado, dentro do carro tem um som A cacaz é minha, o som, 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 som Se eu não pegar bumbum mulher, todo mundo se confunde E a ferida do frio já é meu Combinado não sei cacacário, quem manda aqui sou eu Que a fita, quem manda aqui sou eu É, tá tremendo o naranjeio? Tô gostando de ver aí Tchau.